Fala pessoal, tudo bem? Está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, está aqui, tudo lindo. Aprenda como gabaritar a prova da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho em cinco passos. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Porque, Timar, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Lindão? Agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É a prova real de que realmente o método funciona e transforma de uma forma muito positiva a vida das pessoas. Então, pessoal, vamos lá. Há mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha o depoimento aí do Alexandre. Olha que depoimento bacana. Oi, pessoal. Gostaria de agradecer aos professores por essa iniciativa em dar aulas nota 10. Ótimas explicações, macetes. Ficou muito fácil. Ficou muito fácil essa matéria depois que conheci o MPP. Passei no concurso aqui em Jundiaí e estamos muito felizes aqui em casa. Que Deus abençoe. Venci o inimigo. Rizos. Alexandre Alves Lima. Alexandre, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que o seu depoimento vai incentivar futuros aprovados e aprovadas do nosso Brasil. Legal? Então, pessoal, eu tenho certeza que se você seguir o método MPP, olha aí o que o Alexandre falou. Se você seguir passo a passo tudo o que falamos, ter foco, ter disciplina, cara, a vitória é certa. Beleza? A vitória é certa. O sofrimento, aprenda o seguinte, o sofrimento é temporário, mas o cargo é permanente. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos. Beleza? Compramos essa briga aí com vocês. Legal? Vamos juntos nessa e vamos dar início agora à nossa aula. Energia lá em cima. Vou fazer aqui a transição. E simbora. Agora de verdade. Vamos lá, pessoal. Simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o likes e segura de volta. Vai lá no meu Instagram. Que a gente troca uma ideia. Eu vou sinalizar aqui para vocês. Esse aqui é o meu Insta. Aqui. Olha só você ir lá que a gente troca uma ideia. Legal? E agora, pessoal. Bola rolando. Está aí a nossa primeira questãozinha. Caneta e papel na mão. E claro, baixem aí o material da aula. Baixando o material da aula já é automático. Você já entra para a nossa lista VIP e vai receber conteúdos gratuitos e exclusivos aí no seu e-mail. Então, baixe o material da aula. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E agora, pessoal. É de verdade. Vamos lá. Método MPP. Olha aí. Se o valor lógico do condicional entre duas proposições é falso, Então, é correto afirmar aqui. Pessoal, muito tranquila essa questão. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Ele falou do condicional. Pô, condicional é o nome de batismo do sentão. Qual é o único caso no sentão, pessoal, que dá falso? Pô, Marcão. O único caso no sentão que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Deixa eu até colocar aqui mais embaixo. Então, repetindo. Ele falou que a condicional é falsa. Qual é o único caso na condicional que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A setinha é a representação simbólica do sentão. A seta representa o sentão. Então, só dá falso, repetindo. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí, pessoal, matamos essa questão, tá? Primeira é verdadeira. E segunda é falsa. E segunda é falsa. Aí tem vários macetes para a gente memorizar essa regrinha. Deixa eu até voltar aqui. Vamos lá. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Nunca será. Então, são gatilhos que nos auxiliam a agravar essa estrutura lógica. V com F dá F. Então, na condicional, repetindo. Só dá falso em um caso. Para a gente já marcar o V da vitória. Qual é o único caso que dá falso na condicional? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é o quê? Falso. Lindo? Então, qual seria a nossa opção? Vamos analisar aí passo a passo para a gente finalizar essa questão. Letra A. O valor lógico da primeira proposição é falso? Errado. Então, não vou nem olhar o restante. Por quê? O valor lógico da primeira é verdadeiro. Então, a letra A está fora. A letra B. O valor lógico da primeira. Olha, da primeira. O valor lógico. Da primeira. Vou até marcar aqui com texto. Marca texto aqui para ficar melhor. O valor lógico da primeira é verdade. E o valor lógico da segunda é falso? Sim. Então, pessoal. Gabarito, sem trocar ideia. Letra B. De bola. Show? Tio Marcos, vamos analisar as outras? Vamos. Simbora. Olha, letra C. O valor lógico da primeira é falso? Já está errado. Não vou nem olhar mais. Porque o valor lógico da primeira é verdadeiro. Analisando aqui a letra D. O valor lógico da primeira é verdade. Até aí, tranquilo. Tranquilo. E o valor lógico da segunda é verdade? Errado. Errado. O erro está aqui. Então, ratificando. Gabarito. Letra. Bravo. Passamos aí para a nossa próxima questãozinha. Coloca aí no bate-papo. Está tudo lindo, pessoal? Coloca aí para a gente aí no bate-papo. Legal? Vamos lá. Energia lá em cima. Agora, pessoal, ainda continuamos aí com a tabela verdade. Com certeza vai cair uma questão dessa na sua prova. IBFC adora essas questões de tabela verdade. Então, vamos lá. Mais uma aqui para a gente. Os valores lógicos das proposições P que são respectivamente... Vamos lá, pessoal. Simbola. Vamos analisar cada uma delas. Analisando aqui a proposição P. Vamos lá. 3 mais 2 é igual a 5? Verdadeiro. E o dobro de 4 é 12? Falso. Aí, vamos lá, pessoal. Quem é o cara que está ali? É o E. O que diz a tabuada do E, pessoal? Tudo. V dá V. Caso. Contrário. Dá F. Então, só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, vai dar o quê? Falso. Então, olhando aqui essa proposição, pessoal. É tudo verdadeiro? Não. Não é tudo verdadeiro. Então, o resultado aqui, pessoal, é o quê? Falso. Legal? Então, V. Verdadeiro com falso no E vai dar o quê? Falso. Agora, vamos lá. Proposição Q. Agora, é o C, então, que está na jogada. É o C, então. Aí, já mudou a estrutura lógica. Já mudou a tabuada. A metade de 10 é 6? Isso é falso. 3 mais 5 é igual a 7? Isso também é falso. Agora, vamos lá. Tabuada do C, então. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário dá V. Resumindo. Só tem um caso que dá falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Qualquer outra combinação de resultados, o resultado é verdadeiro. Então, pessoal, como aqui não apareceu V com F, com certeza o resultado aqui é verdadeiro. Então, falso com falso no C, então, vai dar verdadeiro. Resumindo, não apareceu a gara ficha, o resultado é verdadeiro. Então, olhando aqui as opções, como ele quer respectivamente. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Gabarito, letra B de bola. Legal? Sim, bora aí para a nossa próxima questão. Pessoal, coloca aí no bate-papo. Deixa até aparecer aqui novamente. Tá tudo lindo? Vocês estão gostando dessa aula? Estou indo aqui passo a passo, tranquilão. Como se nós estivéssemos tomando um choppinho, comendo um tiragosto. Tranquilão, tranquilão. Por quê, pessoal? Essa provinha vai ser muito tranquila. A Banca IBFC é uma banca muito tranquila. Quer ver uma provinha bacana para você olhar? Olha a provinha da PM Paraíba, que teve aí, não sei se foi ano passado ou ano retrasado. É uma provinha boa para você analisar. Pega a parte de raciocínio lógico que caiu, vai fazendo. Porque as questões não mudam. São bem parecidas. Legal? Então, é só você pegar as questões da banca que você vai ver que não foge disso aqui que eu estou falando. Então, se você seguir o método MPP, passo a passo, você vai gabaritar essa prova. Aprovamos vários alunos na PM Paraíba. E com certeza não vai ser diferente para a Prefeitura de Santo Agostinho. Fora PM Pernambuco, Guarda Municipal Caruaru, Prefeitura de Caruaru, Guarda Municipal de Petrolina. Eu confundi aqui, mas você entendeu. Então, foram vários aprovados aí e nesse concurso não vai ser diferente. Então, vamos lá. Próxima questão. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. É uma questãozinha agora de argumento. Tem que saber a tabela verdade. Então, o que é uma questãozinha de argumento, pessoal? Como é que a gente sabe que é questão de argumento? Aqui, ela tem um perfil, né? É uma sequência de proposições e no final ele pede a conclusão. Aí, vamos lá, pessoal. Receitinha de bolo. Qual é a jogada aqui? Para a gente matar esse tipo de questão. Vamos considerar inicialmente que todas as proposições são o quê? Verdadeiras. Então, todas as proposições, todas as premissas do meu argumento, elas são o quê? Verdadeiras. Aí, pessoal. Eu preciso de uma proposição para encontrar o valor das outras. E, geralmente, essa proposição, né? Ela está lá no final. E, a partir dela, eu vou encontrando as outras. Então, está aqui, ó. Vamos lá. A porta está trancada. A porta está trancada. Isso é verdadeiro. Aí, olha lá na primeira. Na primeira, já está falando o seguinte, ó. Que a porta não está o quê? Trancada. Então, se a porta está trancada, é verdadeiro. A porta não está trancada, é o contrário. Vai assumir que o valor é falso. Aí, eu vou brincando aqui, ó. Aqui é o ou ou. É a disjunção exclusiva. Beleza? O que diz a tabuada dela? Iguais da F, diferentes da V. Vou até colocar aqui. Ou ou. Iguais da F, diferentes da V. Então, pessoal, para dar verdadeiro no ou ou, a valoração tem que ser diferente. Então, se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeiro. Lindo demais. Está aí, ó. A janela está aberta, tem que ser verdadeiro. Perfeito. Aí, eu já vou associar com a segunda frase. Olha a frase de baixo. Está aqui, ó. A janela está aberta, é verdadeiro. Só que aqui embaixo, está escrito o seguinte. Que a janela está o quê? Fechada. Então, a janela está aberta, é verdadeiro. A janela está fechada, que é o contrário. Vai ter que valor? Falso. Só que o resultado é verdadeiro. Então, pessoal, no C, então... No C, então... Para dar verdadeiro, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda é falsa, a primeira também tem que ser falsa. Porque se a primeira for verdadeira, vai aparecer a Vera Fischer. Aí, vem o macetezinho. Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Então, se a segunda é falsa, para dar verdade, a primeira também tem que ser o quê, pessoal? Falsa. Beleza. Fiz a análise. Agora, vamos lá. Qual é a jogada aqui? A janela está fechada. Olhando aqui no texto, no argumento, isso é falso. Aí, vamos lá, pessoal. No E, se um for falso, já garante que o resultado é falso. Então, a letra A está fora. A letra B. A janela está aberta. Isso é verdadeiro. Tudo lindo. E aí, eu tenho que analisar o outro. O dia... Aqui saiu errado. Duplicou. O dia não está ensolarado. Bom, o dia não está ensolarado. Isso é falso. No E, se tem um falso, o resultado é falso. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Letra C. A janela está fechada. A janela está fechada. Isso é falso. É isso? E o dia está ensolarado. Isso é verdadeiro. Show? Isso é verdadeiro. No E, pessoal, já poderia até parar ali, né? No E, se tem um falso, o resultado vai dar falso. Agora, vamos analisar a letra D de dado. Beleza? Vamos analisar a letra D de dado. Olha aí. A janela está aberta. A janela está aberta. Isso é verdadeiro. E... O dia está ensolarado. Isso é verdadeiro. Tudo V dá V. Então, pessoal, com certeza aqui o nosso gabarito é a letra D de dado. Agora, vamos lá. Vamos analisar a letra E. A janela pode estar aberta ou fechada. E... O dia não está ensolarado. Pessoal, o dia não está ensolarado. Isso não é falso? Então, independente da janela estar aberta ou não, se a segunda parte da conjunção é falsa, isso já garante que o resultado é falso. Tá legal? Se a segunda parte da conjunção é falsa, isso já garante que o resultado é falso. Então, ratificando aqui, o nosso gabarito é a letra D de dado. Beleza? Passamos agora aí para a próxima questãozinha. Simbora. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Pega a visão. Já saímos agora do raciocínio lógico, passamos para a matemática. Questãozinha de análise combinatória. Dez equipes disputam um campeonato em quem serão premiados o campeão e o vice. Quantas classificações entre as equipes são possíveis para os dois primeiros lugares? Supondo que haverá apenas um campeão e um vice. Então, pessoal, aí vem a dúvida. Marcão, isso aí é combinação ou isso daí é um arranjo? Pessoal, isso daqui é um arranjo. Por quê? A ordem importa. Tá legal? Deixa eu voltar aqui. A ordem importa. Por exemplo, campeão e vice-campeão. Campeão, Marcão, vice-campeão, Renato. Aí, se eu trocar a ordem, Renato, campeão, Marcão, vice-campeão. Ou seja, vai alterar o grupo. Então, pessoal, nesse caso aí, isso não é uma combinação. Isso é um arranjo. Legal? Isso é um arranjo. Por quê? A ordem importa. Mas eu vou te dar uma dica para você não perder tempo analisando. Legal? Então, sempre que ele classificar as pessoas dentro do grupo, sempre que tiver uma ordenação dentro do grupo, tá? Isso não é combinação, pessoal. Isso é arranjo. Legal? O ordenou ou classificou as pessoas dentro do grupo é um arranjo. Ó, campeão e vice-campeão. Opa! Classificou, né? As pessoas. Então, não é a combinação. É um arranjo. Legal? Só que aí, pessoal, a gente não vai usar a fórmula do arranjo. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o PFC. O princípio fundamental da contagem. Vamos usar aqui a ideia da possibilidade. campeão e vice-campeão. Campeão e vice-campeão. Então, são dez equipes. É isso? Então, para campeão, ó, equipe, né? Um campeão. Eu teria quantas possibilidades para um campeão? Eu teria dez. São dez equipes. É isso? Consequentemente, para vice-campeão, eu teria nove. O princípio é multiplicativo. Então, eu multiplico sempre as possibilidades. Dez vezes nove. Noventa. Legal? Cabalito. Letra E. De eu vou passar no... da prefeitura, né? De Cabo de Santo Agostinho. Legal? Passamos agora para a nossa última, né? Ah, Marcão, não acredito. Próxima questão e última. Vamos lá. Probabilidade com conjuntos. Acredito muito em uma questãozinha dessa aqui na sua prova. Tá? IPC. Importante pra caramba. Já marca aí um asterisco. Vamos lá. Uma pesquisa realizada por um colégio foram feitas duas perguntas aos alunos. Legal? Então, já estou marcando aqui. Cento e cinquenta responderam sim a ambas. Trezentos e cinquenta responderam sim a primeira. Consequentemente, essas pessoas responderam, né? Algumas delas, né? Que eu tenho que tirar a interseção. Algumas delas responderam não a segunda. Ó. Duzentas responderam sim a segunda. consequentemente, algumas delas responderam não a primeira, porque eu tenho que tirar a interseção. E duzentos e cinquenta responderam não a ambas. Legal. Se o aluno foi escolhido ao acaso, a probabilidade dele ter respondido não à primeira pergunta é... Então, pessoal, questãozinha de conjuntos. Aí a gente tem que montar o diagrama. Então, o diagrama. Pessoas que responderam sim a primeira e pessoas que responderam sim a segunda. Show? Ficou feio aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho isso daqui. E aumentar. Vamos lá. Então, vou montar aqui o diagrama. Uau, aumentou aqui a parada. pessoas que responderam sim a primeira e pessoas que responderam sim a segunda. Só que nesse tipo de questão, a gente começa sempre pela interseção. Ó, cento e cinquenta responderam sim a ambas. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Cento e cinquenta responderam sim a ambas. Aí, vamos lá. Trezentos e cinquenta responderam sim a primeira. Como eu já tenho cento e cinquenta aqui, então, aqui vai ficar quanto? Duzentos. Então, duzentos responderam sim apenas para a primeira pergunta. Então, eu posso dizer para você que essas duzentas pessoas responderam não para a segunda. Legal? Aí, vamos lá. Duzentas pessoas responderam sim a segunda. Só que eu já tenho cento e cinquenta aqui. Cento e cinquenta para duzentos está faltando quanto? Cinquenta. Então, cinquenta pessoas responderam sim apenas para a segunda pergunta. Em outras palavras, se eles responderam sim apenas para a segunda pergunta, em outras palavras, eles responderam não para a primeira. Tá? E duzentos e cinquenta responderam não para ambas. Então, esses caras estão aqui do lado de fora. Então, pessoal, para achar a probabilidade, temos uma formulazinha. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, a primeira coisa é achar o total. Qual é o total aqui? e aí eu vou somar. Eu vou somar essa galera aqui. Duzentos mais cento e cinquenta. Trezentos e cinquenta. Mais cinquenta. Quatrocentos. Quatrocentos mais duzentos e cinquenta vai dar seiscentos e cinquenta. Esse é o total. E o que eu quero? E o que eu quero? O que eu quero é a pergunta. Qual é a pergunta aí da questão? A probabilidade dele ter respondido não à primeira pergunta. Então, quantas pessoas responderam não para a primeira pergunta? Duzentos e cinquenta mais cinquenta. Não é isso? Quantas pessoas responderam não à primeira pergunta? Essa galera que está do lado de fora mais cinquenta. Ou seja, a galera que respondeu apenas a segunda pergunta. Aí ficou fácil, pessoal. A probabilidade é o que eu quero que vai ser quanto? Trezentos dividido pelo total seiscentos e cinquenta. Facão aqui nos zero. Poupou. E agora eu vou simplificar aqui por cinco. Trinta dividido por cinco vai dar seis. E sessenta e cinco dividido por cinco vai dar treze. Então, a probabilidade seria seis treze avos. Gabarito. Letra C de casa. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Que questão linda, Marcão. Fiquei até arrepiado. Eu também, cara. Isso vai cair na tua prova. Então, pessoal, vamos lá. Chegou a hora da gente trocar uma ideia. Não vai embora, não. Né? Primeiramente, aí, né? Comemore. Se você chegou até aqui, comemore. Deixa eu coçar um pouquinho aqui a orelha. Se você chegou até aqui, comemore. Mais uma etapa vencida. Vamos juntos. esse concurso, né? A banca é bem tranquila. É a banca IBFC. E a gente aqui já tem uma certa experiência. Então, com certeza, vamos deixá-los aí de cara pro gol. Quer gabaritar, de fato, essa prova? Tá encontrando dificuldades? Não consegue estudar sozinho? Não tá conseguindo aprender raciocínio lógico? Então, pessoal, vem estudar com a gente. Faça um investimento em você. Então, tá aqui a solução para o seu problema. Curso. Nosso curso fresquinho aqui pra você. Curso Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Então, nesse curso, você vai levar ainda, pessoal, dois bônus. Você vai levar todo o curso teórico. E, além disso, você vai levar ainda dois bônus. O que você vai fazer? Aqui na descrição do vídeo, deixamos o link do curso. Você vai clicar nesse link e vai assistir lá uma aula gratuita. E depois que você assistir essa aula gratuita, até mesmo pra ver se você vai se adaptar à nossa metodologia de ensino, né? Porque, às vezes, acontece. Não rola. Enfim, por mais que a gente... Eu sou até suspeito pra falar, mas tá aí os depoimentos dos alunos, né? Os depoimentos. Provam que, realmente, o nosso curso funciona e, realmente, as pessoas são aprovadas. Mas, às vezes, bate aquela dúvida. Então, vai lá e assiste aí essa aula gratuita. E, depois que você assistir essa aula, você vai olhar tudo o que nós oferecemos no curso. E, no final, vai estar lá o valor do seu investimento. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tá tudo aqui, ó. Na descrição do vídeo. Nossas redes sociais. Ou, ou, através da nossa central de atendimento. Nosso WhatsApp. Tem um link aqui embaixo. Cara, não perca tempo. Quanto mais tempo você demorar pra tomar essa decisão, vai ficar mais difícil. E o melhor investimento na vida, é um investimento em nós mesmos. Não tenha dúvida. Até mesmo pra você poder ajudar alguém, você tem que, primeiro, se ajudar. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Dá o seu likezinho nesse vídeo. Deixa aí seus comentários. E vamos juntos nessa. Repetindo. Quer saber informações sobre o curso? Tá tudo aqui, na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Legal? E agora, vamos à nossa mensagem. Eu gosto muito das mensagens. Olha que mensagem bacana. A inteligência é o farol que nos guia. Mas é a vontade que nos faz caminhar. Pessoal, não perca a vontade de vencer. Como eu falei no início, nós transformamos sonhos em realidade. Mas isso não rola sozinho. tem que ter aquela reciprocidade. A gente, de um lado, proporcionando para vocês o material, o conteúdo de qualidade e vocês aí com garra, foco, disciplina, determinação. Vamos juntos e eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço e fique com Deus. Valeu, pessoal.